Agora a nossa vida tá assim, amigão. Você vai continuar pagando aqueles boletinhos do Celta 2012 que você comprou, mas ele vai ficar paradinho na garagem, porque o preço da gasolina explodiu. Se você quiser continuar abastecendo seu carro, vai ser salgado. Antes, era o governo que regulava o preço. Algumas reclamações aqui ou ali e um pessoal puto porque a gasolina custava 3 reais. Esse pessoal deve estar bem feliz agora, né? Assim, mesmo quando tinham variações de preço do barril de petróleo ou do dólar, o preço não aumentava no Brasil. Porque o governo regulava esse preço. A gente pagava um preço honesto na bomba, a Petrobras crescia e chegou a ser a segunda maior petrolífera do mundo. Aí aconteceu tudo aquilo que você já viu. Tiraram a Dilma e colocaram o Temer. O Temer colocou Pedro Parente pra ser o presidente da Petrobras. O mesmo Pedro Parente, que era ministro de Minas e Energia, num apagão de 2001. E é aí que a porca torce o rabo, meu querido. Porque a nova medida do presidente Pedro Parente à frente da Petrobras foi proibir a regulação de preço. E se o governo não regula o preço da gasolina, quem regula? Isso mesmo. O Deus Mercado. E com o mercado, meu rei, o objetivo é um só. Lucro. Custe o que custar. Sem a regulação de preço, a política fica assim. Se o dólar aumenta, a gasolina aumenta. O governo não segura mais o preço. Pra nada. E quem vai pagar essa conta no final? Isso mesmo. Nós tudo aqui embaixo. Aí você me pergunta. Mas se o preço do dólar baixar, então o preço da gasolina também vai cair, não é isso? Erro feio, erro feio, erro rude. Não, amiguinho. O mercado mantém o preço alto. Porque mantendo o preço alto com um custo mais baixo, o lucro aumenta. O consumidor acaba não tendo muita opção porque o preço é esse aí. E quem é que vai pagar a conta de novo? Isso mesmo. Nós tudo aqui embaixo. Ou seja, quando o custo aumenta, o preço vai junto. Mas quando o custo abaixa, meu amigo, aí os patrões fazem a festa. Porque eu sou rica! Mas esse ano, meu amigo, esse ano é ano de eleição. E a gente pode mudar isso no voto. Fica ligeiro por aí porque a maioria dos candidatos defendem essa política de preço da Petrobras. Você vota neles e depois eles te mandam a conta. Aí é você que vai ter que escolher. Se você quer andar a pé, de carroça ou de jegue. De quem é esse jegue? Tchau! De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ah, rapaz! Não é jegue, não. É jumento. É jumento. Tá bom.